Música Tá sendo bem divertido gravar, as lindas são muito animadas, tá sendo um pouquinho complicado pegar algumas partes, mas é que a gente não consiga resolver até o dia. Então, meu amor, eu quero te agradecer por tudo, por você ter me chamado, também se você não chamar, você vai te dar um soquinho. Mentira! A gente vai dar, vai dançar super bem. Eu queria te agradecer por tudo, claro que você é o amorzinho da minha vida, você sabe disso. Música A gente tá evoluindo na dança, né? E a Ana Clara também começou a não fazer dançar nada, agora já tá destravando. A gente tá gostando muito da dança, e a gente tá melhorando, tipo, a gente tá melhorando aos poucos, mas a gente tá melhorando, e eu tô gostando muito da dança, e eu espero que no dia esteja tudo perfeito. Música Então, estamos na reta final aí do ensaio, né? E tá maneiro a dança, teve algumas dificuldades, mas normal, né? Dizem que eu tô muito feliz em fazer parte desse momento na vida dela, que eu desejo tudo de bom pra ela. Música 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 Bom, meus filhos, você sabe o quão difícil foi chegar até aqui, mas acho que de todos os sacrifícios, pra mim, o mais complicado tem sido esse, dançar não é um dom que seu pai tem, tento fazer tudo por vocês, pra vocês, mas esse é um dos maiores sacrifícios, tem sido bem complicado, já tentei Michael Jackson, agora como fã. Música Música Te amo muito, desejo a você tudo de bom, todo sucesso, que você saiba usar tudo que nós passamos pra você a seu favor. Te amo muito. Eu queria primeiramente agradecer a Deus, né? por tudo isso que nós estamos fazendo, se não fosse ele, nada seria possível. E também, né, parabenizar a toda a equipe que está participando, a Eli, a Thaís, que estão se esforçando o máximo pra dar de tudo, de tudo, estão fazendo de tudo pra que tudo saia perfeito. É uma filha maravilhosa, uma menina muito responsável, e que só dá alegrias pra gente, em todos os sentidos. Os dias são responsáveis, muito legais, e eu acho que o aniversário vai ser muito legal. Aí, a coreografia está ficando muito boa. Eu amo muito você, Ana Clara. Parabéns pra Thaís, pra Eli, porque a coreografia é a segunda vez que eu estou fazendo com elas, porque eu fiz pro aniversário da Júlia, mas fica muito legal, eu gosto muito, é bem, elas são bem descontraídas, mesmo que puxar nossa aelha de vez em quando, mas são bem descontraídas, explicam a gente, se precisar explicar 10 vezes, 15 vezes, elas vão explicar a gente 15 vezes. E estão de parabéns. Ficou muito legal a dança, e espero que todo mundo goste do dia. Eu me sinto privilegiada por ter sido escolhida pra participar de um momento tão especial como esse. Montar as coreografias pra festa da Ana Clara, pra mim, tá sendo um prazer, uma alegria imensa. As meninas estão ótimas, o papai Marcelo, em especial, me surpreendeu. Ver o desempenho, a dedicação de cada um de vocês me deixa muito feliz. E eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ficar o resultado disso tudo no dia da festa. Então, se você ficou curioso também, eu convido você pra assistir o próximo vídeo.